Jotas Jamis, áudio e vídeo Tem queinquê pernando cargala O que é pro banhol vinga em pé O combustível do vaqueiro é um litro de Bren Quer pro banhol Bolão eu tô no meio Vaquejado eu to no meio Unsują uma vaqueria no meio do desmate Onde tem bolão eu to no meio Vaquejado eu to no meio Usando uma vaqueirinha no meio do desmate O combustível do vaqueiro é um litro de Bren Tem que suspects no cargalo Que é pro boi não vingar em pé É um litro de ré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não vingar em pé Com o arado, com o voo esforo Balanço com o rao, minha vez é agora Bora para a espelha, me traga esse rabo Na marca do carro, quero ver boitado Cavalo salado, com o luvo esforo Balanço com o rao, minha vez é agora Bora para a espelha, na marca do carro, quero ver boitado O combustível do vagueiro é um litro de ré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não vingar em pé O combustível do vagueiro é um litro de ré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não vingar Onde tem bolão, eu tô no meio Vaquejado, eu tô no meio Dançando com a vaquerinha No meio do desmanteio Onde tem bolão, eu tô no meio Vaquejado, eu tô no meio Dançando com a vaquerinha No meio do desmanteio O combustível do vaqueiro é um litro de ré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não vingar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de ré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não vingar em pé J. James, áudio e vídeo Áudio e vídeo Ao vivo Melírios do forró J. James, áudio e vídeo Bora, Rosinha e Ericka E essa é de vocês, hein? E olha só A Rebeca já está escaladinho nela E não se envolva, não se apega Mas tirando na corda dela E olha só A Rebeca já está escaladinho nela E não se envolva, não se apega Mas tirando na corda dela E não é pro teu bico Ainda mais que tu é liso Bota o reino risco Então vai pagar bem E tem que ter dinheiro Tem Tem que se garantir parceiro Ela só sai com quem Tem dinheiro Ela só sai com quem Tem dinheiro Ela só sai com quem Tem dinheiro Interesse É breca, vai de carro que tu pega E olha só A Rebeca já está escaladinho nela E não se envolva, não se apega Mas tirando na corda dela E olha só A Rebeca já está escaladinho nela E não se envolva, não se apega Mas tirando na corda dela E não é pro teu bico E não é pro teu bico A Rebeca já está escaladinho nela E não é pro teu bico A Rebeca já está escaladinho nela E não é pro teu bico É pra ter dinheiro Ela só sai com quem Tem dinheiro Interesse É perca, vai de carro que tu pega Vem aí a inauguração do Parque Dois Irmãos E primeira vaquejada foi no crachá Dia 2 de setembro Com premiação de 4 mil reais Povoado Fortaleza Esperantina Piauí Jotas Jamis Áudio e Vídeo Ao vivo Puxa o climato Vem o swing Arrocha o menino Vem assim Toca o piseiro ali Eu vou dançar porra E hoje eu me acabo Daqui eu não saio só Toca o piseiro aí pra mim Que eu quero dançar porra Comradinho com a morena Hoje o chão levanta porra Toca o piseiro aí Que eu vou dançar porra E hoje eu me acabo Daqui eu não saio só Toca o piseiro aí pra mim Que eu quero dançar porra Comradinho com a morena Hoje o chão levanta porra Tome piseiro Tome piseiro Tome piseiro Ei, tô dançando a parede piseiro Tome piseiro Piseiro aí, eu vou dançar porra E hoje eu me acabo, daqui eu não saio só Toque o piseiro aí pra mim, eu quero dançar porra Com a de rupa morena, o chão levanta a porta Toque o piseiro aí, eu vou dançar porra E hoje eu me acabo, daqui eu não saio só Toque o piseiro aí pra mim, eu quero dançar porra Com a de rupa morena, hoje o chão levanta a porta Tome piseiro, tome piseiro, tome piseiro Tome se ela para de piseiro Tome piseiro, tome piseiro, tome piseiro Tome se ela para de piseiro Tome piseiro, tome piseiro Tome piseiro, tome se ela para de piseiro Tome piseiro, tome piseiro Tome piseiro, tome se ela para de piseiro Vai! Segunda, segunda Vem do swing, vem do balanço Delírios do forró J. James, áudio e vídeo Ao vivo, simbora o meu forrazão no interior Daquele jeito diferente Vem do Sul, liga-se Eu sou apenas um rapaz Sonhando demais, querendo você Eu não tenho dinheiro Não sou maloqueiro O que posso fazer? Vem, tudo pra ela Fiz tudo por ela Ela não entendeu Bicicleta, ela tirou o bumbum da reta E não quer nem saber Ai meu Deus Por que será que essas meninas de hoje Só querem aproveitar? Agora eu sei Como é que é Essas meninas de hoje Não querem andar a pé É gasolina Não pode ouvir uma buzina Essas meninas que vivem Que vivem Não pode ouvir uma buzina Eu sou apenas um rapaz Sonhando demais, querendo você Sonhando demais, querendo você Eu não tenho dinheiro Agora eu sei Agora eu sei Como é que é Essas meninas de hoje Não querem andar a pé É gasolina, pipipi Eita, menina, pipipi Não pode ouvir uma buzina Essas meninas É gasolina, pipipi Virou Maria gasolina É gasolina, pipipi Essas meninas, pipipi Não pode ouvir uma buzina Essas meninas, pipipi Eita, menina, pipipi Virou Maria gasolina Vai Chama, menino Delírios do forró ao vivo Simbora, nosso patrão Zé James Ao de vídeo Simbora, depila Tá com nós